O maior recorde de todos os tempos foi o Luchwig, 283 mil subs, aí o Ninja em 2018 bateu 269, 269 é duro né, aí tem o Rambo Live que tá no recorde dele, 116 e o Shuroud com 101, são os únicos 4 streamers a bater a marca de 100 mil subs ou mais. Quem sabe a gente vira o quinto né, quem sabe a gente vira o quinto.